Bom, gente, agora no programa eu vou ensinar você, dona de casa, a arrumar um guarda-roupa igual essas pessoas chiques. Por isso que eu trouxe hoje o meu patrão, ele com uma bicha fina, viajada e muito chique, Duda Kalil. Vem pra cá, seu Duda. Rose, Rose, Rose. Tudo bem, seu Duda? É um prazer. E o senhor aqui no meu programa pode deixar a bolsinha aqui de lado. Imagina, eu que te agradeço por essa oportunidade de poder estar aqui. Você sabe que eu tenho na veia essa coisa do apresentador e eu adoro ajudar vocês que são pobres, que tem, né, menos, menos, menos coisa. Condição. Menos condição, né? Gente, eu gosto do seu Duda, que ele chega aqui, ele já apresenta o programa pra mim. Seu Duda, o guarda-roupa já tá aqui preparado pro senhor dar as dicas pra dona de casa, tá? Coloquei as roupas aqui, as coisas ali. O senhor pode ir explicando aí pra dona de casa como deixar o guarda-roupa mais organizado. É tudo muito simples. Se você é pobre como a Rose, gente, a coisa já está organizada. Você vai separar todas as peças em cabites, tudo bem passadinho. Claro, se você tivesse uma roupa um pouquinho mais chique, num tecido um pouco melhor, a gente colocaria em cabites forrados com cetim para não arranhar as suas roupas. Mas no caso das roupas da Rose, que é tudo feito com um tecido de biquíni, né, Rose? Malha. Que é malha, que é pra não amassar, que é pra ficar com aquele cheirinho característico do pobre, que é o CC, né? Porque é um produto bem forte, ele não deixa transpirar. Gente, o que você vai fazer com a calcinha e com a cueca? Que são os dois artigos que você tem na sua casa. Meia, gravata, essas coisas, a gente sabe que o pobre não tem. Se você não tem gaveta como a Rose, gente, você simplesmente vai colocar em caixinha de sapato, ó. Tudo organizadinho, tudo separadinho. Não vai misturar cueca com calcinha, porque simplesmente, gente, cueca de pobre com calcinha de pobre é uma coisa que juntou já sai uma criança. Pior que é, não é, Rose? Mas deixa eu falar pro senhor, então. Assim, eu queria... Eu tenho até vergonha de perguntar isso, que é uma coisa que eu sei que você que tá aí dentro de casa faz há muitos anos. Pra combater barato e traça, a gente ainda usa a naftalina? Olha, Rose, naftalina é uma coisa que ninguém mais usa. Inclusive, eu soube que um país da Ásia, acho que do sul da Ásia, eles usam a naftalina pra torturar pessoas. Sério? Sério, eu juro por Deus do céu e da terra. Às vezes é bom ter um gatinho. O gatinho pega a barata, mata, alguns comem, outros não comem, e os meus comem tudo. Eles são maravilhosos. Nossa, eu sempre usei naftalina, gente. Eu tenho certeza que você, amiga dona de casa, também sempre usou, né? Não, a minha avó, por exemplo, sempre usava também. Ela era de Berenda Pará, a gente veio de lá, a gente era muito criança, depois que eu fiquei rico e tal. Mas quando a gente fez um mau corpo da minha avó, de tanta naftalina que ela usou, a gente abriu a sepultura, no lugar do corpo tinha mais de um milhão de bolinhas de naftalina. Isso é sacramental. Pra você ver o poder desse produto. Gente, é o poder da naftalina. Vamos parar de usar então, né, Seu Duda? Tá bom. Bom, mas é isso. O guarda-roupa do pobre é simples, gente. Colocou a coisa passada em cima, colocou as coisas em caixa de sapato embaixo, já tá arrumado. Não tem muito realmente o que fazer. Mas eu não quero ir embora daqui, Rose, sem te dar um presente maravilhoso que eu comprei na Alemanha. Que isso? Um liquidificador? Na época do... Não, não é. Ignorante não é, não. É o que, Seu Duda? Isso é uma passadeira de roupa. Ah, eu achei que era tipo aquele trem... Como é que fala? De passar roupa. Tipo uma batedeira, uma coisa. Tudo bem. Ó, Seu Duda, se o senhor não reparar, eu queria deixar ele de enfeite aqui, porque essas tecnologias eu não sei usar. Imagina, Rose, a gente que é rico, a gente tá acostumado a dar presente pra vocês que são um pouco mais pobres, e vocês fazem com ele o que vocês quiserem, porque é teu presente. Ah, então ótimo. Beijo. Seu Duda, vai com Deus. É sempre bom ouvir o que o senhor vinha aqui, ensinar pras pessoas, né? Eu adoro, eu adoro, sim. Eu fiquei rico, mas eu não esqueço que eu já fui pobre. Pra sair aqui, é só sair? É só sair aqui, tá? Eu gosto de casa de pobre, por causa de pobre a gente não se perde. Tchau, Seu Duda, vai com Deus. Beijo, Brasil. Ai, gente, eu adoro o seu Calil com essas dicas, né? Pra deixar a gente um pouco mais chique. Então, amanhã a gente volta, agora eu vou cantar uma música com o Baby, que já tá me esperando. Beijo. Até amanhã.